a qual Deus nos concede, tarde esta, hoje de quinta-feira, até aqui nos ajudou o Senhor, grandes coisas vem do Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 126 diz, grandes coisas vem do Senhor a estes e por isso estamos alegres. A alegria do Senhor é a nossa força, é a tua força. Vai entrando você aí, amigo, aí no Instagram, você é amigo do Facebook, página, você é no canal do YouTube, vai entrando, vai compartilhando esta live, porque Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida nesta tarde. Nós sabemos que o mundo está em crise, mas o céu está em crise. Crises são oportunidades de Deus para a minha e a sua vida. Quem sabe você está aí cansado, desanimado, abatido, preocupado, mas saiba que o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de vitória. Isaías 14, 27 diz, o Senhor dos exércitos, quem o determinou, quem, pois, o invalidará? Ninguém. A sua mão está estendida. Quem o fará voltar atrás? Ninguém. Porque Ele é Deus de milagres. Ele é o Deus do impossível. Estamos ouvindo aí no fundo esse louvor da cantora Sofia Cardoso. Ele abre a porta onde não tem. Ele é o Deus de milagres. Como este Deus, não há ninguém. Ele é o Deus do impossível. Quem sabe você está aí na tua casa agora aí, na quarentena, você não está trabalhando, mas o Senhor preparou esse tempo também para você buscar a Ele em espírito, em verdade. É tempo, sabe o quê? De refrigério. É tempo de busca. É tempo de você clamar ao Senhor. Isaías 55 diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Vamos invocar o nome do Senhor. É tempo de você fazer o seu devocional com Deus. Você tem feito o seu devocional com Deus nesses dias? Você tem clamado? Jeremias 33, 3 diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Sabe que em meia crise, sempre foi em tempos de crise, em tempos de sequidão espiritual, que Deus sempre levantou os seus profetas, que Deus sempre revelou os verdadeiros profetas. Foi em tempos de sequidão espiritual que o Senhor levantou homens e mulheres para trazer mensagem ao seu povo. Quero mandar um abraço para a cantora Sofia Cardoso, que está entrando também via Instagram, Pai e Senhor, Sofia, que Deus continue te abençoando. Espero que a irmã esteja bem. Quero te abençoar. A палانça de Jesus é bom. Quem não estava firme agora vai ter que ficar firme. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. As pessoas se acomodaram O pai não fala com o filho O filho não fala com o pai Os pastores não dão atenção Para resolver claramente Tem que ver as igrejas grande é difícil Mas pelo menos um abraço simbólico Qualquer abraçador de igreja Agora não pode abraçar Não pode pegar na mão Tem que usar máscara Eu estou aqui em casa Quando eu saio eu já ponho a minha máscara Tem que usar máscara e usar o gelo também Nós estamos no gelo aqui Lavar as mãos Saudade, irmã Sofia Foi muita benção Muita glória Foi muita benção Cheguei nos Estados Unidos Estou aqui na quarentena Estou aqui cuidando também Irmã Sofia Lá foi uma benção Jesus salvou muitas almas Jesus salvou 60 almas Eu preguei em Ceará Em Washington Em Ceará Jesus salvou 60 almas Em vez de Hispana Um paralítico saiu andando Que tinha tido um ABC Muitos anos não andava Deixou lá a cadeira de roda O andador Saiu andando E Jesus salvou 60 almas Libertou vidas E pensa lá É uma pandemia Quando eu cheguei em Ceará Todo mundo Todo mundo Alvoroçado Preocupado E lá Deus falou Eu cheguei na terça-feira Quando eu preguei na quarta Deus falou Diga ao meu povo Que as escolas vão fechar Para os irmãos Estocar alimento em casa Isso foi na quarta-feira Quando foi na sexta-feira O governo decretou Que as escolas fechassem Que estocassem alimento em casa Que foi muito preocupante Ali E muitas pessoas Ali por causa da pandemia Ficaram enfermas Mas ali o Senhor Nos guardou Para a misericórdia de Deus As promessas do Salmo 91 Estão sobre a nossa vida Sobre a sua vida Hemossofia Sobre a minha vida Sobre a vida daqueles Que buscam a Deus As promessas do Salmo 91 Diz que Nenhum mal Tem sucederá Nem praga alguma Chegará a tua tenda E nós cremos Nesta palavra Do Salmo 91 Nós estamos vivendo Essa palavra Que o irmão disse Que é um tempo de reflexão Para os líderes Amarem mais as suas ovelhas As ovelhas Amarem mais os pastores Porque nós estamos vendo Quanto que Quanto que faz falta Um abraço Quanto que faz falta Um aperto de mão Um abraço E O calor humano Devido a essa situação Que nós estamos vivendo É porque Estamos no fim dos tempos E Como a Bíblia diz Que o amor de muito Inicia esse friado É verdade E também Há confusões De pensamentos Principalmente na nossa igreja Em geral Independente da placa E Deus está falando Pare com Vale a palavra E família É verdade É verdade É verdade É verdade Quem está firme Está firme Com Jesus Com os malakias Outra vez E a diferença Entre o justo e o ímpio Entre o que serve a Deus E o que não serve E como a senhora disse Muitas pessoas aí Estão dando a ouvir Muitas vozes Porque tem levantado Muitas vozes E estão aprisionando As pessoas Colocando medo Nas pessoas É Medo Eu lembro Eu lembro Eu lembro O pastor Missionário Gabriel Evangelista Que eu já acostumei Tanto a chamar de missionário Mas agora já é evangelista Porque é consagrado Pelo Belém É verdade Pouco solteiro Se consagra No Belém E foi uma vitória Que sou consagrado evangelista Foi Verdade Eu louvo a Deus Pela sua vida Pela vida de muitos irmãos Mas infelizmente As pessoas se aproveitam Usando o WhatsApp E tem profecias Que realmente é de Deus Eu sinto que é de Deus Mas tem umas profecias Que estão mandando Pro WhatsApp Tipo desabafo É verdade Tipo fazer uma imitação De quem é Deus Que está falando É Ah você Meu cérebro E tá Aí daqui a pouco Não Aí a pessoa fala assim Então irmãos A gente tem que Quer dizer O poder da profecia de Deus É Deus falando o tempo todo É verdade Então aí Aí traz confusão Traz confusão Para o nosso povo E o povo já está descrente Muitos já não crêem mais Profecia Revelação E É que ele já estava lá Em Cearo mesmo Deus falou Quando eu cheguei Porque Profecia É bom te explicar uma coisa Não é irmão Porque profecia É aquilo que você não sabe Né Revelação É aquilo que você não sabe Quando alguém falou Alguma coisa Já não é mais revelação Não é mais profecia Porque alguém já contou Né E que nem eu aprendi uma coisa Que a irmã sempre diz Deus revela seu problema Né E dá solução Para não ter problema Né Sim Ele revela as coisas É verdade É verdade Não é o futuro Ele cria situações Cria situações É verdade É verdade Isso faz Ele quando ele revela Quando ele revela Ele está quebrando o laço Por isso que ele está revelando Está quebrando o laço E eu lembro Eu lembro que a irmã Dalva Falou Que o diabo Ele revela A irmã Dalva Morgato de Oliveira Ela uma vez explicou Para nós Que o diabo Ele induz a pessoa Que vai procurar Cartomancia Abuso Tarô O diabo Ele leva a pessoa lá Ele conta a vida da pessoa Para aquele pai de santo O demônio Conversa entre eles E fala Eu estou vendo um acidente Na sua família Eu estou vendo uma tragédia Deus não Ele fala assim Ia acontecer uma tragédia Ia acontecer algo Mas estou eu cortando Então o povo de Deus Tem que saber qual é a diferença Para não ser enganado Pelos espíritos Que estão enganando as pessoas E até dentro da igreja mesmo Dentro da igreja Ela me contou Logo quando ela gravou Aquele disco Na época era disco Que é assim Quando a pessoa procura Eu perguntei para ela Irmã Dalva Ela foi enfeitecer Há não sei quantos anos Mas Jesus libertou ela Aquelas pessoas Que jogam aquele negócio lá Eles viram alguma coisa Era de Sofia Não vê nada O que vê é o seguinte A pessoa que vai lá Há um espírito marido Que acompanha a pessoa E esse espírito Fala para o espírito Que está nela É verdade E é o demônio Claro que era o demônio Na época Contando a história Aconteceu isso Aconteceu aquilo E transmite para a pessoa Outra coisa também Eu perguntei para ela Se escondiam esses negócios Dos mortos Que as pessoas Acreditam que Tal, 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 tal Eu falo não Claramente o morto não volta É verdade O espírito que estava Naquela pessoa Que morreu Ela se manifesta Falando em bolsinho Até a pessoa Tinha um capó Ele faz igualzinho É verdade Ele diz assim Ah, na gaveta tal Tá assim tal Vai ser Exatamente Porque foi ele que colocou Ele escondeu Ele coloca a enfermidade O diabo coloca a depressão Ele coloca um monte de coisa Mas o espírito Quando chega o espírito Da verdade De um homem de Deus Da mulher de Deus Aleluia Aleluia O bispo de Deus Chega lá Satanás Você colocou esse espírito Não engana essa vida Tu vai sair Espírito da mentira Sã É verdade Glória a Deus É assim É verdade E a irmã Dalma Na época Ela gravou o disco Ela não podia falar Muita coisa Porque tinha censura Mas é um testemunho Verdadeiro É um testemunho Que ela conta Você que ainda não assistiu Entra no YouTube É Dalva Morgade Oliveira Do Convento da Magia Negra Ex-bruxa Ex-bruxa Você vai ver Ex-bruxa 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 Vai identificar a sua vida Pessoas aí que vão Estar na glória com o Senhor Pessoas que são espírita Pessoas que são aí Buscam essas coisas A banda Que banda O candomblé É da magia negra O Senhor vai abrir os seus olhos E você vai se liberto esse mal, em nome de Jesus, e vale a pena lembrar irmã Sofia, isso que as pessoas estão entrando, vai entrando, vai compartilhando, compartilha essa live, compartilha no canal do Youtube, no Facebook, estou aqui ao vivo, junto com a cantora Sofia Cardoso, que esse ano também está completando 50 anos de ministério, para a glória de Deus, né irmã Sofia, 50 anos de ministério, 50 anos de estrada, já ganhando muitas almas para Jesus, é verdade, muitos já estão com o Senhor, muitos já partiram para o Senhor salvos, outros estão em outros países, outros estão em outros estados, mas quantas milhares e milhares de almas já foram ganhas através do louvores, é verdade, através do programa de rádio, através do disco, na época, através de CD, né, foi muitas almas salvas já, e irmã Sofia, nesse 50 anos do ministério, o que que a irmã pode dizer, a irmã já tinha visto alguma situação parecida com essa crise que elas estão passando agora, ou não? Não, desse tipo de imprimidade não, eu vi crise assim, da falta de carro, que não tinha gás, que não tinha isso, e Jesus multiplicou meu gás, meu gás era para 30 dias, na nossa casa, tinha muita gente, tinha uns parentes que moravam, durou 3 meses, Glória a Deus, salem do mundo, entendeu? Houve muitos milagres, mas desse tipo assim, que eu me conheço por gente, nunca, ouvi falar assim, da gripe espanhola, mas eu não tinha nem nascido, acho que nem a mãe não tinha nascido, então, e, é, a nossa filha está deixando aqui para nós, irmãos, o despertamento, né, espiritual, através da palavra do Senhor, que é tempo de buscar o Senhor, é tempo de ser tão devocional com Deus, é tempo de fazer um jejum, é tempo de orar, é tempo de se separar para Deus, de santificar para Deus, né, porque a Amós 4.12 está se cumprindo, só louvor, põe louvores na sua casa, louvores que libertam, louvores que edificam, porque tem louvores que não passam do teto, tem louvores aí que não adoram o nome do Senhor. Não, não, não adoram, porque você não sabe o conteúdo daquela letra, você não sabe o conteúdo daquela música, às vezes é música que pegaram lá do mundo, entendeu, que foi inspirada em motel, com traição, ah, aquela melodia linda, aí a pessoa aqui no Brasil, às vezes não sabe, pega aquela melodia, põe uma letra lá falando de Deus, só que não tem um efeito, porque o conteúdo dele não é de Deus, mas de Deus permanece. O hino do céu morado do meu Deus tem 30 anos, é verdade, exaltado, né, exaltado ser o Senhor, agradecer, vai falar comigo, muitos odores, né, e você tem um testemunho, né, testemunho que o Senhor me curou através do hino exaltado ser o Senhor dos Exércitos, que era disco, né, através de uma revelação de sonho, e o Senhor me curou da paralisia, eu era criança, e através do seu louvor que a gente ouvia em casa os discos, né, Moça Sofia, e o Senhor me visitou toda uma madrugada, através do louvor exaltado ser o Senhor dos Exércitos, e eu ouvia a voz da cantora Santia Cardoso, irmãos, era como se fosse uma grande vitrola, toca disco, pra quem não sabe, tem gente de hoje, né, tem jovens que não sabem nem o que é vitrola, toca disco, adolescente, né. É, e toca disco, e eu ouvia, e eu, é radiola, é isso, e eu ouvia, e eu ouvia como se fosse uma vitrola, e o disco exaltado ser o Senhor dos Exércitos, tocando, né, ali na agulha tocando, e eu ouvia a voz da irmã Sofia que dizia, Santo, 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 e as crianças cantam, Santo, 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 e quando ela fala, as crianças cantam, Santo, 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 ali o Senhor me tocou, e eu fui curado naquela hora, eu fui batizado com o Espírito Santo, e o Senhor me curou, né, e como muitos testemunham, então esse é o verdadeiro louvor, louvor que liberta, irmãos, você que está aí no canal do YouTube, quiser ir pro Instagram, pra acompanhar a nossa live no Instagram, é, Profeta Gabriel, entra lá no Instagram, estamos ao vivo, com a cantora Sofia Cardoso, e estamos aqui testemunhando a cura que o Senhor é, realizou através desse louvor, e o louvor exaltado ser o Senhor dos Exércitos, era disco, e irmãos, ali o Senhor me visitou, o Senhor me curou, eu fui curado, né, então esses são louvores que libertam, e quantos testemunhos nós temos ouvido, né, a irmã Sofia gravou o DVD, através do louvor, a irmã deixou o andador, parece a irmã levantando o andador, a irmã Sofia levantando o DVD, o andador daquela irmã que tinha aquela mão que não andava, e muitos testemunhos. Isso, isso, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, eu perguntei para ela, você crê em Jesus para te libertar dessa escravidão, desde que você se conheceu com gente, e ela disse sim, foi lá na banheira e tirou o enfeio. Aleluia, glória a Deus, é um testemunho maravilhoso, através do louvor, esse é um verdadeiro louvor, louvor que liberta, louvor que fala sobre a cruz, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o sangue de Jesus, são louvores que liberta, então são louvores que transformam, né, então eu posso te explicar aqui, e agora também, esse ano vai ser um ano de novidades do ministério, né, cantando Sofia Cardoso, ela vai estar lançando o seu livro, seu livro, 50 anos do ministério, né, contando o que Deus fez nesses 50 anos, irmão, porque 50 anos, são muitos anos, 50 anos não é 50 dias, não é 50 meses, é uma vida, é meio século, é meio século, né, é verdade, é verdade, é verdade, e ela tem uma história, né, e eu comecei assim, não do nada, não foi assim não, né, e outra irmã Sofia, que é uma história, né, porque ela passou, foi adotada pela Imaraci Miranda, e cantou muitos anos junto, pra quem não sabe, Deus me usou na época, a irmã Sofia vai parar pela Imaraci, é, Imaraci 5 anos que só mexeu o olho, muitos não sabem se testemunho, passaram maluco, e o Senhor me usou pra onde ela, com o Senhor Vale da Miranda, que já dorme o Senhor também, 30 anos que eles passaram, uma luta muito grande, e Deus me usou, né, muitos que sabem da história, sabem o que eu estou falando, e dessa luta de 30 anos, o Senhor me usou, e ali Deus fez uma obra entre eles, né, Deus recolheu eles, e foi algo tão evidente, né, irmã Sofia? Verdade, foi maravilhoso, e também como eu te conheci, né, Gabriel? É verdade, através da trindade, através da trindade, a prima da irmã Sofia, né? A trindade é uma jovem senhora, irmão, não é a trindade, pai, filho de Deus. É o pai, filho de Deus, não é a trindade, não é a trindade, não é a trindade, não é a trindade, foi através da trindade que eu conheci a irmã Sofia, pai, filho de Deus, mas a trindade, a trindade é carne e osso, a trindade é carne e osso, a trindade é carne e osso. Ela falava de você, mas eu estava descrente, porque os profetas diziam, daqui 3 dias, nada, olha, daqui 2 dias, daqui meia hora, daqui 5 minutos, nada, nada não acontecia, nada. É verdade. Aí quando Deus te usou pra falar comigo pelo telefone, eu lembro, lá do telefone, lá na gravadura. É verdade. É verdade. E você falou comigo, eu fui fria com você, eu falo sinceramente, que Deus sabe que eu não vou ser hipócrita. É verdade. É o que eu disse assim, no meu coração, eu disse assim, mais um aí, ele vai falar e não vai acontecer nada. Só que aí Deus começou a te usar coisas quando eu tinha 7 anos, quando eu tinha 10 anos, quando eu entrei na minha adolescência. Foi tremendo. Só eu sabia. É verdade. Só eu sabia. Aleluia, meu Deus. É verdade. Falar a glória do Senhor. E se rompeu e falou, ainda este ano, você vai ver o milagre. Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai agir. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E a glória a Deus, ali o Senhor falou, e como tem outros testemunhos também, pra quem não sabe, irmãos, sempre estamos postando testemunho, e hoje nós postamos testemunho com a irmã de Curitiba, que Deus usou, que ela estava com câncer, e ela foi curada. Então, a gente tem muitos testemunhos, porque as pessoas hoje estão descrentes, falam, profetiza um monte de coisa e não se cumpre. O que é de Deus se cumpre, tem testemunho. Porque tem muita gente que profetiza muita coisa e não se cumpre nada. Mas o que é de Deus se cumpre. Então, se Deus falou com você, creia, porque Ele vai cumprir. Ele não é feito o óculos para quem minta e nem se arrependa. Ah, pastor Gabriel, nós estamos em crise, mas o céu não está em crise. Quem prometeu é fiel, o céu não está em crise. Eu sempre costumo dizer que crises são oportunidades de Deus, pra mim, na sua vida. Verdade. Você sabe que muita gente depende de trabalhar, não trabalha assim, enfim, mas é voluntário. Pessoas que, como é, autônomo, né? Isso, autônomo. É, então é difícil pra uns cantores, para os pregadores, até uma irmã falou assim, e aí? Tá viajando? Mas acho que ela comenta essa pergunta assim, como tirando um. É, é verdade. Zombando, né? Eu tô na quarentena, tô aqui no deserto, mas não tá faltando banquete, Deus tá procurando tudo. Aleluia. Não tá faltando maná, não tá faltando maná. Não, não tá faltando paz aqui na minha casa. É verdade. Não tá faltando a unção. Oh, ramadão. Sui, bicando, alaba, sui, derebra, aleluia. É verdade. Glória a Deus. Isso que é maravilhoso. E eu vou fazer esse acertado agora em agosto, né? Dia 29 de agosto. É verdade. E eu, na minha idade, por tudo que eu passei, então a memória às vezes falha, eu falo, Senhor, não deixa eu esquecer as minhas músicas. É verdade. Não deixa eu esquecer as minhas letras, então eu tô repassando. E quando eu começo a repassar, eu começo a lembrar como Deus deu aquele vídeo, como foi a história. É verdade. Então eu sinto a presença do Senhor. Aleluia. E eu sempre falo, irmão Sufim, é que o que vale a nossa vida é a presença de Deus. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Quantos que já não sentem mais a presença de Deus? Quantos que um dia sentiram a presença de Deus? Foram de vaso no nome de Deus. Alamandu, iara, sumi, cante, rebraia. E hoje não sei o que mais é a presença de Deus. Era humilde. Pessoas que tinham comunhão com Deus, pessoas que Deus usava. E hoje esqueceram. Mas a palavra do Senhor é assim, Lamentações 521. Lembra-se de nós, do nosso pobre, da nossa vergonha. Tem misericórdia de nós, Senhor. E renova os nossos dias. Deus quer renovar os teus dias como antes. Deus quer renovar os teus dias. Você profetizava, você cantava, você pregava, você tinha visões do céu. É, você parou. E Deus fazia pra você. Volta ao primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te. Arrepende-te. Lembra as tuas primeiras obras. E o Senhor tem dado esse despertamento pra nós. É hora de despertarmos o sono. Eu sei que tem muitos pregadores aí, Mãe Sofia. Cantores que estão desesperados. Tem pregadores e cantores que estão entrando em depressão. Por causa de agenda. Mas nós temos que saber uma coisa. Que quem cuida de nós é o Senhor. É. Eles confiam nos carros. É verdade. Eles confiam no carro, que é o poder. É. Aí não tá confiando no Senhor. Mas não confia no Senhor. Olha agora. É verdade. Nós estamos sem agenda. Estamos desde o mês passado. Só cumpri duas agendas. Mas não contou nada. É verdade. Aleluia. Nada. Nada. Deus tá promovendo tudo. Deus tá mandando bem, Seu Senhor. Eu não sei te explicar. É Deus. Você é alma de Deus. Me entende. E o Senhor é fiel. E eu lá nos Estados Unidos. Quando eu cheguei. Eu já saí daqui preocupado. Mas o Senhor me levou em paz. E chegou lá. Preguei quarto. Preguei quinta. Preguei sexta. Preguei sábado. Preguei domingo. E ali o povo falando. Porque pensa, irmãos. Não é fácil. Psicológico. Aonde eu cheguei. Acaba uma pandemia. Se abriu. Acaba uma pandemia. E Deus falou pra mim. As escolas vão fechar. Quero que o povo comprar alimentos. Estocar alimentos em casa. E eu quero dizer algo pros irmãos. Que Deus falou pra mim. Irmãos. Vai ter mais mortes no Brasil. Não. Não pense que o que tá passando. Não. Deus falou pra mim. Essa semana que passou agora. Quando eu estava voltando na América. Deus falou pra mim. Que vai ter mais mortes. Entendeu? O Senhor falou pra mim. Que vai ter mais mortes. Por causa desse vírus. Nos Estados Unidos. Em Nova York. Deus falou pra mim. Que vai ter mais mortes. Em Nova York. Nos Estados Unidos inteiro. Vai começar o pico da pandemia. Nos Estados Unidos. Que Deus falou pra mim. No Brasil também. Então irmãos. Vamos orar. Porque tem pessoas achando. Que vai voltar tudo normal. Tem pessoas achando. Que vai voltar tudo. Como era antes. Deus está guardando o seu povo. Mas vigie. 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 Vamos vigiar. Porque Deus falou pra mim. Deus falou pra mim. Que pessoas ligadas. Até o governo. Iam pegar. E você tá vendo aí. Pessoas ligadas ao governo. Estão pegando. Pessoas que estavam envolvidas. Em campanhas. Que iam pegar. Deus falou pra mim. É aquele Eduardo. O Ipe. Aquele médico. Que contraiu. Deus havia falado pra mim. Que pessoas iam pegar. Que estavam na frente da saúde. Pessoas ligadas ao Jair Bolsonaro. Presidente. E vamos orar pelo nosso presidente. Vamos orar. Pelo nosso presidente. Pela família dele. Vamos orar. Porque tem pessoas se levantando. Tem partidos. Se levantando contra. Pessoas que vão se levantar contra. Mas o Brasil é do Senhor Jesus. Né. O Brasil é do Senhor Jesus. Ramassu. 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 Irmãos. E o Senhor falou pra mim. E repreenda. Repreenda o Espírito da Morte. O Senhor falou. Meu servo. Com esse vírus. Tem o Espírito da Morte que está vindo. Pra pegar muitas pessoas com depressão. Síndrome do pânico. Então unge, irmãos. Ora na porta da sua casa. Unge a sua casa. Ora na sua casa. Leia o Salmo 91. No carro. Leia o Salmo 91. Entendeu? Ah, pastor. Não é pra ficar fazendo. Não é pra ficar repetindo, não. Tem irmãos aí lendo 50 vezes. 100 vezes, não. Não precisa usar divãs e repetições. Leia uma vez. Leia duas por dia. Três. Mas ore nos contos da sua casa. Repreenda. Porque Deus está guardando aquele que é dele. E o Senhor falou pra mim. O Senhor falou que vai ter mais morte em São Paulo. O Senhor falou pra mim que vai ter. Eu via o Nordeste. Eu via o Ceará. Eu via a Amazonas. Eu via o Pará. Irmãos. Eu via a Bahia. Vamos orar. Porque eu via um número crescente. Eu via muitas pessoas. Deus falou pra mim quando eu estava voltando nos Estados Unidos. Quando o avião decolou em barulhos. Deus falou pra mim. E ali foi tão alto de Deus que quando eu estava saindo. Que a agência me ligando. Deus falou. Você vai embora na sexta-feira. Não tinha como eu voltar embora. Deus falou. Você vai na sexta. Não é sábado nem na quinta. Quando foi na sexta-feira. Deus preparou. E o Senhor me trouxe embora. Eu contava no avião. Deus falou pra mim. Então, irmãos. Vai ter muitas mortes. Pessoas ligadas ao governo. Vamos orar pelo presidente. Vamos orar pela família Covas. Porque Deus falou pra mim também orar. Pelo prefeito de São Paulo. Vamos orar pelas igrejas. Pelas Assembleias de Deus do Brasil. Pelas denominações. Presidente. Vamos orar por todos. Porque Jesus está voltando. É um termo despertamento. E você vai ver muitas mortes em São Paulo ainda. Eu via muitas mortes. Não era. Eu via muito mais de cem mortes. Não vai parar não. Você vai ver o que vai acontecer. Então, vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Eu via muitas pessoas infectadas pelo vírus. Eu via em São Paulo, principalmente. Muito. Eu via mais de cem mortes. O Senhor vai falar pra mim. Vamos orar. Porque o negócio está estreito. Vamos orar. E vamos. Você que pode. Estoque alimento na sua casa. Guarde. Não é aquela desespero. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque Deus falou. O Brasil faz a nossa parte. Porque Jesus está voltando. É uma vez desperdício, né? Está numa vez desperdício. Tem reserva. Tem reserva. E, irmã Sofia. Eu vi ontem que a irmã postou o vídeo. Que a irmã completou mais um ano de casamento e matrimônio. 38 anos, irmãos. Que vitória, né? 38 anos de casamento é uma vitória. Que o Senhor tem conservado. Quantas lutas a irmã Sofia passou. Mas o Senhor tem conservado o casamento dela até aqui. E é uma vitória, né, irmãos? 38 anos. Então, você que está aí, quem sabe, com o seu lar destruído. Quem sabe o diáfrica destruiu o seu lar. Sua família. Estamos falando com uma serva de Deus. Que tem 38 anos de casado. Que passou muita luta. Mas está firme com Jesus. Firme com o seu esposo servindo a Deus. Porque lutas todos têm. Principalmente. Desculpa, missionário. Sim. Principalmente quem está no ministério. É verdade. Então, já foi de tudo para desfazer a família. É verdade. Ele cria situações que você nem imagina. É verdade. Usa pessoas da igreja. Usa pessoas da rua. Usa vizinho. Usa pessoas que se dizem amigo. Tudo para destruir o teu lar. Mas você não desista. É verdade. É oração. É jejum. Aqui não, sataná. Aqui na minha casa você não vai entrar. É verdade. O nome de Jesus. É a igreja de Jesus. É verdade. Essa casa aqui é de Jesus. A casa aqui não é minha, não. É verdade. Não é minha. É verdade. Senhor, quem manda aqui é ele. Aqui vem quem ele quer. Quem ele não quer, não vem. Porque Deus não deixa. É verdade. Nós temos que você que não faz essa oração, comece a orar. Fala, Senhor, blinda a minha casa. Põe carros e cavaleiros de fogo e volta na minha casa. Não deixa vir aqui o sangue e suga. Não é, irmã Sofia? Porque tem muito sangue e suga enviado em Satanás. Que suga seu dinheiro, suga sua alegria, suga sua paz, suga seu tempo. Viu? Vai embora e deixa você sem força. Deixa você sem força. É verdade. Que já aconteceu naquele hino Promessas. Naquele hino Promessas, né? Alguém disse assim pra mim, é... Cadê? Cadê as promessas? Sugana a minha esperança. É verdade. Cadê as promessas? Eu te conheço, ó. Que você tá no mesmo lugar. Fulano já chegou hoje. Eu tava na tua frente e ó, dois mil quilômetros. Mas aí no Espírito Santo falou tudo no meu coração. Não importa quem chegueu primeiro. Quem tá na minha frente. É importa que até o fim eu faça a vontade do meu coração. É o aleluia, glória do Deus. É verdade. E no muito ele vai me encomerar. É verdade. Ganhar o mundo todo, ganhar troféu, ser farro, sair nos programas de televisão famosos e tal, brá, 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 brá. E não ser conhecido lá no céu. No céu. É verdade. É isso que pode ser conhecido lá no céu. Porque naquele dia o senhor vai dizer ganhar fama, ganhar troféu, ganhar dinheiro, mas esquecer das almas. E uma alma vale mais do que uma inteira. Esse ano já ganhamos quase 300 almas pro Jesus, né irmã Cátia? Já são quase 300 almas pra Jesus. Estamos ganhando também, né? Porque através dessa live, através dessa live alguém também pode aceitar Jesus, voltar pra Jesus, né? Reconciliar. É, voltar. Porque o Senhor trabalha através dos meios de comunicação. E eu quero orar agora, irmã Sofia. Vamos fazer uma oração agora nesse momento? Vamos orar juntamente com a irmã Sofia. Quero orar pela sua vida. Vai entrando. Você que não ainda está inscrito no canal no YouTube. Missionário Gabriel. Aí você que segue a irmã Sofia Cardoso. Missionário Gabriel. Segue aí no canal no YouTube. Se inscreve lá. Missionário Gabriel. E você também que não segue a irmã Sofia. Como está a irmã Sofia? Canal? É Sofia Cardoso Oficial. Sofia Cardoso Oficial. O meu é o Oficial. Sofia Cardoso Oficial. Segue lá também no canal. E Missionário Gabriel. Se inscreve lá. Ativa o sininho pra você receber as notificações. Porque nós vamos fazer várias lives, né? Esses dias. Vai ser um culto na sua casa. Um culto em casa. Né? Não vai ser igreja em casa, né? Vai ser um culto. Porque quando voltar os cultos, você vai voltar pra igreja. Né, Sofia? Porque tem muita gente que gosta muito do... Cristo em casa. Tô só imaginando. Vai vir agora a ceia, né? A ceia teria agora. Em abril. Não tem como eu tomar essa ceia. Não tem que estar em comunhão. É verdade. Então, o que Deus quiser. Pode orar. Vamos orar. Peço pra você que está aí na sua casa agora. Você que está me acompanhando no Instagram. Marca alguém no Instagram. Entra agora. No Facebook, na página. Nós vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Você controlou a tua presença nessa tarde. Pai amado. Nós queremos que ele perdoe o nosso pecado. Nossas falhas. Erros e palavras que nós cometemos, Senhor. Porque nós somos pó e cinza, Senhor. Mas o Senhor lembra. Nosso futuro lembra, Senhor. Que nós somos pó. A tua palavra diz que o Senhor nos sonda. O Senhor nos quadrinha nossos rins. Oh, damasso. O Senhor nos derraça. Antes que a palavra chegasse na nossa boca. O Senhor já sabia que nós iríamos dizer, Senhor. Pai amado. Nós confiamos em ti, Senhor. A tua palavra diz o Salmo 20. Quando Davi orava por aquele rei que estava na guerra. E ele dizia assim. Olha, rei. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. E vim socorro desde o teu santuário. E te sustenha desde o Sião. Olha, rei. Que ele aceite os teus locais. As tuas ofertas. Que ele cumpra o recílio do teu coração. Sabe por quê, rei? Porque nós nos alegraremos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, remoraremos pendões. Satisfaz o Senhor a tua petição. Aleluia. E ele dizia. Uns confiam em carros. Outros em cavalos. Mas nós confiamos em ti, Senhor. Aleluia. Uns se encurve e cai. Mas nós levantamos e estamos de pé. Que o teu poder, que a tua graça, visite essa pessoa agora. Em tempos de guerra. Em tempos de aflição. Porque a tua palavra diz, Senhor. No mundo tereis aflições. Mas tene bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Eu, diz Jesus. Eu venci o mundo. E vós também vencereis. E é no teu nome que eles vão vencer a guerra. É no teu nome que eles vão vencer as batalhas. Meu Deus, meu Pai. Nós sabemos, Senhor amado, que o mundo está em crise. Mas o céu está em crise, Senhor. Envia socorro nesta hora. Quantas pessoas desesperadas. Quantas pessoas com medo. Com síndrome do pânico. Com espírito de morte assolando o seu ser. A sua vida. Mas nós aprendemos agora. Na autoridade que há no nome de Jesus. Que sonha agora. Sai, espírito da morte. Sai, espírito da morte. Obra de bruxaria. De feitiçaria. Esse mal que essa pessoa sente. De andar dentro de si. Eu te repreendo. Pega a tua bagagem, Satanás. E sai desta casa agora. Sai deste casamento. Sai desta família. Você tem colocado depressão. Angústia. Medo. Desespero. Eu te repreendo. Sonha agora. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Porque há poder do sangue de Jesus. Sai desta mente. Sai deste quarto. Sai desta cozinha. Sai desta sala. Sai do quintal desta casa. Onde você teve escondido. Sonha agora. Porque há poder do sangue de Jesus. Pega a tua bagagem. Sai. Agora sai deste carro. Você que está querendo que esta pessoa se mate. Que esta pessoa se jogue nesta pista. Que esta pessoa pule do prédio. Sonha agora. Desespero. Angústia. O meu Jesus me deu ordem para vencer toda a caça de demônio. Eu te repreendo que sonha agora. Sai da mente. Sai do psíquico desta pessoa. Sai do consciente. Ora e me canta. Lama suria de blá. Cura esta pessoa, Pai. Cura. Esta pessoa que contraiu o vírus do coronavírus. Esta pessoa que contraiu HM1. Esta pessoa que está com pneumonia. Com doenças respiratórias. Cura nesta hora. Ora e me calama suria de resse. Visita os hospitais. Visita a CPI. Visita a Santa Casas. Visita o segundo hospital. Meu Deus. Meu Pai. Quantas pessoas cancerosas também que têm lutado contra o câncer. Meu Deus. Eu oro por esta pessoa cancerosa. Esta pessoa que não está conseguindo nem fazer o tratamento. Por causa da situação que está. Meu Deus. Guarda esta pessoa. Livra a quimioterapia e radioterapia. O sistema imune. Visita o sistema imune desta pessoa agora. Sinta Deus em sua casa agora. Sinta Deus no seu trabalho. Sinta Deus no seu carro. Sinta Deus no seu comércio. Onde você estiver agora. Sinta. Arama suri micanda alamacelia. E canaia sumia. Sinta a presença de Deus. Sinta renovo. Sinta graça. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja renovado agora. Arama suri alamaya. Tu que me soube mineca alamacelia. Você que está aí doente. Você que não disse. Levanta da cama. Levanta da cama. Em nome de Jesus agora. Levanta desse leite. Em nome de Jesus agora. Arama suri de réstia. Você que não fez em a tua comida no dia de hoje. Levanta em nome de Jesus. Levanta. Toma a tua cama e anda. Eu quero dizer como Pedro e João diz. Naquele coxo na porta formosa. Eu não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta e anda. E cana alamacelia. E cana alamacelia. E cana alamacelia. Desce com um som de renovo. Meu Deus. Essas pessoas que estão em casa buscando agora. Vai entrando irmão. Vai compartilhando essa oração. Compartilha. Porque Deus está visitando lares agora. Deus me revela aqui agora. Deus está me revelando que está visitando o lar agora. Deus está indo em Minas Gerais. Deus está indo em Campo Belo agora. Está visitando o lar do Luiz Otávio. Carvalho Freire. Está visitando agora. Deus está me revelando aqui agora. Calabassuria. Recebe aí agora a vitória. Recebe aí agora. Eu vou ao Luiz Otávio Carvalho Freire. Deus está visitando você agora. Sua família agora. Deus está visitando o Carlos Henrique agora. O seu irmão. Deus está me revelando. RICAMARA SURICALAVAI. Deus está visitando a família Carvalho. É a família Freire agora. Receba aí a vitória. Olha o Deus entrando. Eu vi o escritório. Deus está cuidando de ti. Deus está entrando. A NALB. Deus está entrando. A NALB. A NALB. A NALB. A NALB. Deus está me revelando agora. XANAI. Minas Gerais. Eu oro no Senhor. Presta a vida que o Senhor gostou agora. Meu nome é Carlos Henrique. Grande Oliveira. Vem desta família. Ei, Canássia. Eu vejo na minha média. Vai entrando aí esta pessoa. Entra aí. Que você está acompanhando aí no Instagram. Deus está me revelando você agora. Deixa a tua mensagem aí agora. Para o povo ver que é Deus. deixa tua mensagem porque Deus falou agora e Deus falou tua visitando lares agora famílias agora Deus está visitando agora e Deus falou pra mim Deus está tocando em pessoas que estavam com depressão com os filhos do pânico visita também Senhor agora meu pai, os médicos os da área da saúde eu oro por aqueles irmãos enfermeiros os irmãos médicos os irmãos médicos da área infectologista guarda os teus filhos Senhor guarda os enfermeiros guarda os que estão na área da saúde guarda as ambulâncias guarda os que dirigem as ambulâncias Senhor meu Deus, guarda Senhor amado Senhor amado aqueles que servem os copeiros que servem os alimentos guarda no hospital a cada um que tem a sua função Senhor amado, a secretária auxiliar, a recepcionista guarda teus filhos nos hospitais nós oramos pelos profissionais da área da saúde que estão aí trabalhando Senhor que estão dando a sua vida meu Deus e meu Pai guarda Senhor amado guarda aqueles que estão voltando de outros países aqueles que estão presos em outros países não conseguem voltar pra sua casa guarda teu povo você grotilou porque o Senhor preparou pra que eu voltasse da América dos Estados Unidos eu oro pela América eu oro pelos Estados Unidos também Senhor porque grande vai ser o gemê naquela nação quantas mortes o Senhor me diz que vai haver ali Senhor guarda Nova York guarda Senhor amado todos os Estados a Flórida guarda Senhor a Flórida guarda Senhor guarda Senhor amado a Atlanta guarda meu Deus meu Pai todos os Estados Washington Washington DC meu Deus meu Pai guarda Estado de Lusiana meu Deus guarda cada cidade cada Estado ali na América ei a surimica machuca em malória pura manássia elecaia guarda os teus filhos itinerantes meu Deus que eles possam saber que agora é tempo de união não é tempo de competição não é tempo de competir é tempo de união meu Deus meu Pai é tempo de busca guarda os cantores pregadores ganhadores de almas que tem pregado tem feito o seu trabalho para a obra de Deus para o crescimento do reino porque nós estamos visando o reino Senhor reino reino ramassugi chama-nos turinhar canabasseria muito obrigado Pai pela tua presença obrigado pelo teu amigo em nome de Jesus amém eu creio Jesus se fez presente viu e são muitas vidas amém eu creio que que o inimigo tem trabalhado muito na mente é verdade esses dias mesmo o povo se está falando por questão de ética uma irmã ligou aqui eu estou em pânico eu não sei o que eu faço meu coração está acelerando para com isso porque se você tem a marca eu vou sair de Jesus e tem que sair de Jesus nas praias tem que sair de Jesus no carro tem que sair de Jesus no teu chifre é verdade embaixo do sangue de Jesus é verdade é verdade é verdade é verdade é verdade lá vai entrar os lavados e remidos no sangue de Jesus e está chegando esse dia Maranata ora vem Senhor Jesus e eu quero aqui também é deixar aqui é um lembrete eu estou fazendo uma promoção é do sorteio da Páscoa a irmã Sofia acho que já teve esse sorteio compartilhou né e você que ainda não está participando entra lá e participe do sorteio você que aí está no Instagram da irmã Sofia e ainda não está participando é entra lá no Instagram arroba profeta Gabriel começa a seguir você vai marcar várias pessoas e no canal no Youtube Missionário Gabriel você vai lá também seguir o canal no Youtube Missionário Gabriel no Instagram e também na página e menos de um, dois minutos você faz isso e você vai estar concorrendo dia 17 ao sorteio é isso? 17 de abril o sorteio né Marcate? isso 17 de abril vai ser o sorteio vão ser três ganhadores irmã Sofia três ganhadores que vão ganhar o valor de 300 reais né você que está aí sem trabalhar você que está aí na né agora todo mundo está na prova né mas nós queremos abençoar alguém aí também que vai ser abençoada através dessa vitória vão ser três pessoas no valor de 300 reais e esses 300 reais vai multiplicar a tua mão em nome de Jesus inclusive você na oração incluir é um pouco que lida com a luz porque se todos ficam em casa não vai ter luz se todos ficam em casa não vai ter internet se todos ficam em casa não tem como a gente comprar o tom da pagaria né é verdade é verdade e vamos orar também pra Deus pra Deus livrar também pra que não haja apagão né agora também né pra Deus nos livrar do apagão e livrar também o Senhor põe no meu coração também a questão da água né pra não faltar água né porque choveu muito mas agora é época de inverno de outono e é só Deus pra guardar né mas você que vai participar dessa promoção entra lá Profeta Gabriel você que tá aí no Youtube entra aí no canal no Youtube Missionário Gabriel marca alguém começa a seguir você vai estar abençoando também o meu ministério Levita Sofia Cardoso segue lá no Instagram oficial porque tem outros falsos mas o verdadeiro é oficial você vai seguir é verdade usa o nome da gente sabe usa o nome da gente é verdade eventos coloca o nosso nome em eventos você nem tá sabendo e colocaram no evento aí nos Estados Unidos que eu tava nem sabendo que eu ia tá pregando lá e eu não tava nem sabendo irmão Sofia é enganosa depois diz que depois diz que o pregador não foi falhou e a pessoa não tá nem sabendo mas deixa esse povo na mão de Deus mas entra lá no Instagram Profeta Gabriel entra lá também Sofia Cardoso no Instagram começa a seguir e nós vamos fazer mais lives né irmã Sofia vamos chamar mais gente a participar porque é tempo de nós se unir povo de Deus se unir e pra nós ganharmos nosso objetivo que é o céu esse é o maior objetivo que é o céu e nós vamos também agora fazer um sorteio mais pra frente é pra o canal no Youtube então você marca quem você quiser pra seguir no Youtube missionário Gabriel Sofia Cardoso e você vai ser abençoado compartilha porque você também vai estar abençoando a minha vida a minha irmã Sofia também que nós temos feito a obra do Senhor Jesus que Deus abençoe a todos amém não queremos também ser cansativo com os irmãos e se Deus reparar amanhã a gente volta de novo ou segunda-feira e vai ser benção não é irmã Sofia? vai vai convidar aí alguém convidar pessoas que você conhece são pessoas de Deus é verdade é verdade vamos ver que convida a missão Marivanilda também é verdade convidar a missão Marivanilda né também a irmã Marivanilda a mulher de Deus estiver assistindo e vamos convidar é verdade a irmã Sofia segunda ela terceira ela fica brava viu viu eu falo pra ela que ela é minha mãe ela fica brava né ela sempre vai ser minha mãe porque a idade que ela tem a irmã Marivanilda ela fica brava ela tem que brincar ela tem que brincar porque o Senhor de Deus é feliz na irmã Sofia tem muita gente que acha que lá nos Estados Unidos minha irmã lá em Bosto falou pastor eu achava que o Senhor é sério quando eu estou no altar eu sou sério porque lá tem temor reverência mas depois a gente brinca também porque a gente é ser humano né a gente é ser humano a gente não fica 24 horas no Espírito e brincadeira sem malícia é muito bom né é verdade né respeito é verdade Deus abençoe e adiciona no Instagram aí marca alguém obrigado Pão de Deus até a próxima que Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus abraço de Mão Luís pra todos aí amém amém é isso aí o Israel a Karen amém Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua vida amém abraço Pai Senhor abençoe abençoe pode falar irmã Cátia fala alguma coisa irmã Cátia amém amém Deus abençoe Deus abençoe Pão de Deus adiciona no Instagram acabamos de ter participação da cantora Sofia Cardoso mulher de Deus servo de Deus do Senhor Jesus membro da Assembleia de Deus do Ministério do Belém em São Paulo a qual eu também faço parte nosso pastor José Uérico Mizeira da Costa e meu pastor pastor Alberto Rezende de Oliveira Assembleia de Deus do Ministério do Belém em Vargas é Paulista quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão aí nos acompanharam segura o anjo nessa tarde nessa noite que vai chegar não deixa o anjo ir embora segura a tua casa vai louvando vai glorificando segura o anjo no teu emprego no teu carro porque com certeza você vai ser guiado você vai ser guardado o anjo está pertinho de você oh ramassuda ele está do teu lado Jesus está contigo aí levanta tua cabeça vença a depressão vença é aí esse medo que ele tenta colocar nas pessoas e vamos orar por todos porque Jesus está voltando entra no Instagram e lembrando o sorteio da Páscoa corre lá você que não está participando do sorteio da Páscoa dia 17 de abril o sorteio o grande sorteio vão ser 3 ganhadores no valor de 300 reais 3 ganhadores vão concorrer vão ser contemplados com 300 reais você pode ser um ou o seu amigo então marque alguém lá é só você ir lá no Instagram procurar o banner da promoção marca quantas pessoas você quiser seguir também no Instagram que é uma regra do canal no Youtube missionário Gabriel muita gente não está seguindo o canal se no dia você não seguir você não vai ganhar amém é a regra da promoção do canal no Youtube e também na página e você vai ser abençoado que Deus abençoe a sua vida e você possa se abençoar é a resposta Lamentações 3 21 diz que mais 3